Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é pra mostrar umas comprinhas que eu fiz nas lojas de Hakoen. Algumas coisas eu comprei na loja do... do Daiso e algumas coisas na loja do Seria, seria... não sei como se pronuncia. Eu não ia gravar esse vídeo, mas... como às vezes algumas coisas ficam de dica pra gente, né, então... e tem pessoas que gostam, então eu acho que é válido, né? Eu vou começar pelas coisas do Daiso, porque são menos coisas que eu comprei. Eu comprei esses dois joguinhos de Kabide, na verdade eu estava procurando rosa, né, eu queria rosa, mas não encontrei. Lá só tinha... é... do modelinho que eu queria, que é aquele que é abertinho aqui, pra segurar bem a roupinha, só tinha na cor azul e na cor vermelha. Aí eu não gostei não, eu preferi trazer esses coloridinhos. É pra pendurar as roupinhas da Neném, então... por enquanto eu vou usar esse daí mesmo. Eu comprei isso daqui também, que é pra... lavar as camisetinhas do Luiz. Aqui no Japão, nas casas, não tem tanque, a gente tem que lavar roupa só na máquina. E a minha amiga me ensinou um sabão que... pra tirar a sujeira das camisetas da escola, sabe? Porque que eles usam camiseta branca. E ela me mostrou isso daqui pra poder esfregar. Aí eu comprei pra poder usar pra lavar as camisetas aqui. Eu acho que deve ajudar bem, né? Comprei essa água aqui pro Luiz, que é pra fazer bola de sabão, né? Eu comprei uma arminha de golfinho. Não é bem uma arminha, né? Um aparelhinho de golfinho que solta bolinho. É de peixe, mãe. É um peixe? É. Ah, é um golfinho, não é? Não. E acabou o liquidozinho. Daí eu comprei agora esse grandão aqui, o refil, pra ele poder repor. Comprei esse plástico aqui pra mim poder plastificar a foto do médico. Aí eu comprei também esses dois conjuntos de feltro. Esse daqui e esse daqui. Pra eu tentar fazer uma corujinha. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não tenho as habilidades da minha amiga Ângela. Que... Ela é muito talentosa, muito habilidosa e ela faz coisas lindas. Vou tentar fazer uma corujinha pra eu pregar numa parte do quarto da Nenê. Depois, quando eu fizer o tour, vocês vão ver do que eu tô falando. Esse daqui, esses lacinhos eu comprei pra enfeitar um quadrinho que eu comprei. Que logo mais vocês vão ver aqui. Pra decorar um quadrinho. Ui! Comprei umas pilhas. Isso daqui, gente, eu achei hoje. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sei se funciona. Mas sapiando lá na lojinha, né? Sempre que eu vou, eu fico... Fico procurando lá se tem alguma coisa nova. Alguma coisa diferente pra eu testar. E eu achei isso daqui hoje, ó. Que é pra impermeabilizar sapato. Não é demais? Eu não sei se funciona. Mas agora aqui no Japão tá na época de chuva, né? E eu acho que vai ser legal poder usar isso aqui no sapato. Vamos ver se funciona, né? Eu comprei outro desse daqui pra unha. E, gente, isso daqui fica de dica. Você que mora aqui no Japão, compra. Porque é muito bom. Esse spray secante de unha aqui. Será que vocês estão conseguindo ver? Eu deixei bem clarinho aqui. Porque o tempo tá... Como eu falei, né? Tá tempo de chuva. Então, hoje o tempo tá... Tá cagadinho. E iluminação não fica boa. Ele é um spray... Esse aqui é do Daiso, tá? Ele é do Hacoem. E... Se a comprinha é do Hacoem, tem que ser do Hacoem. E o que acontece? Além dele secar o esmalte, ele ajuda muito a durabilidade do esmalte. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu lavei um monte de camiseta do Luiz Henrique. Lavei camiseta do meu marido. Lavei as meias do meu marido. Usando esse sabão que eu falei, né? Que a minha amiga me deu de dica. Que depois num vídeo dos produtos de limpeza eu vou deixar de dica pra vocês também. Porque ele é muito bom. E eu fiquei esfregando com a minha mão. E olha as minhas unhas. Não soltou uma lasquinha. Tá perfeito. Então, ele ajuda muito. Tipo, o esmalte eu passava num dia. Daqui dois dias eu tava lascando. E agora com isso daqui, não solta por nada. É muito bom. Muito bom mesmo. Acho que do Daiso foi isso. Aí do Séria, eu comprei esses dois esmaltes. Eles são flocadinhos, ó. Esse daqui é o que eu tô na minha unha. Eu passei e fiz filha única. E esse daqui também. Eles são bem bonitos. Deu pra te ver do mesmo jeito. Comprei isso daqui também pra fazer picolé. Alguém deixou aqui no vídeo pra mim de... Falando pra eu fazer picolé de soda com o Luiz Henrique. Não me recordo agora quem foi. Que falou que era muito mais fácil eu fazer o picolé de soda. Não me lembro. E eu falei que eu ia fazer não pelo sabor da soda em si, né? Mas pelo... Porque eu acho que o Luiz Henrique vai gostar de fazer o picolé dele. Aí eu comprei também. Você nem tinha visto isso, né? Não tem isso. Pra fazer picolé. O que é picolé? Sorvete. Aí eu comprei esse daqui pra... Pra quando a Nenê... Ai, já tô pensando lá na frente, né, gente? Na verdade eu não precisava ter comprado isso aqui agora, mas eu não aguentei. Isso daqui é um suportezinho pra carregar biscoitinho, sabe? Aqui no Japão tem uns biscoitinhos compridinhos, assim, pra Nenê. Mas isso na época que pode comer, já. Ou seja, vai demorar pra eu usar. Por isso que não tinha necessidade. Mas eu que não me aguentei. Aí você pendura. Pode pendurar aqui, carregar. E é bom porque esses biscoitinhos quebra-face. Agora aqui dentro não vai quebrar, né? Ui! E eu comprei esse daqui também. Que também é pra pôr essas coisas. Coisas de Nenê. Que também não tinha a menor necessidade de eu comprar isso agora, né? Mas... Ó. Aí fica aqui dentro. Vai ter a mãozinha pra catar. É que eu achei tão bonitinho e já quis trazer, já. Eu comprei isso daqui pra pôr na... No interruptor do quarto da Nenê também. Na verdade a minha tomada não é dessa daqui. Então eu vou ter que abrir um pouco mais aqui. Vou cortar um pouquinho mais. Mas ainda assim vai ficar bonitinho. Porque vai usar toda essa beiradinha e pegar a parte da borboleta, né? Então eu acho que vai ficar bonitinho. Isso daqui eu também comprei pra decorar o quadrinho. Que vocês já vão ver. Essas florzinhas também. Acho que eu comprei até demais, né? Não vou usar tudo isso. Olha o que eu comprei pra Nenê. Que lindo. Enfeitinho de cabelo. Peguei uma lixa polidora. Essas lixas são muito boas, né? Tem os step 1, step 2, step 3, step 4. Pra polir a unha. Eu gosto bastante. Comprei duas canetas. Porque eu estou usando muito. E essa caneta é muito boa. Comprei um... Um doce pro Luiz Henrique. Não sei porque eu comprei isso no Raccoon. Porque sai muito mais caro. Mas eu vi. Achei a embalagem bonitinha. Achei que ele ia gostar. Comprei isso daqui. Pra pôr o... A chave do Luiz Henrique. Pra ele pendurar na bolsa dele. Ele já tinha um desse. Mas ele fez o favor de perder. E aí a gente teve que pedir pra fazer outra chave. Aí agora o meu marido comprou um... De ferrinho. Que vamos colocar aqui. E pendurar na bolsa dele. E aqui fica a chave de casa. A chave daqui de casa é... É... De cartão. Aí... Dá pra pôr aqui pra ele... Ai... Tô ofegante. Eu comprei essa... Arminha de cola quente. Pra poder decorar o... O quadrinho também. Aí as colinhas, né? E os quadrinhos que eu vou decorar. São esses daqui, ó. Eu comprei esses dois rosas. Eu vou pôr tudo na parede. E comprei esses dois grandes e brancos, ó. Então são quatro quadrinhos. Dois rosas grandes e dois brancos. Nossa! Dois brancos grandes e dois rosas pequenos. Eu vou decorar todos eles. Se ficar legal no final do vídeo. É... Eu já coloco o resultado pra vocês verem. Aí no tour do quarto da Nenê. Vocês também vão poder conferir. E comprei esse adesivo aqui também. Pra eu pôr no guarda-roupa do quarto da Nenê. Que eu achei bem bonito. Esse. Esse daqui. Ah, esse é igual. São dois. Eu comprei dois desses. Dois desses daqui. Então é essa. Essas foram as minhas comprinhas. E o que eu posso falar pra vocês, assim, de mais útil daqui. Das coisas que eu comprei. E que se você puder, compre. Porque realmente é bom. É esse produtinho aqui. Pra secar esmalte. Vocês vão ver como o esmalte vai durar bem mais. Então é isso. Eu vou já tentar decorar o quadrinho. E no final é o que eu mostro pra vocês. Tá bom? Um super beijo. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Esse é o primeiro. Ficou assim. Eu coloquei a fotinha que é a capinha dos meus vídeos. Quando eu tô falando de gravidez. Aí o outro, eu coloquei essa daqui. Que é a oração do anjo da guarda. O outro, eu coloquei esse. Ah, eu coloquei. Não me falei o que eu fiz, né? Eu coloquei a suorzinha. Aí nesse daqui, eu coloquei os lacinhos. Esse lacinho, na verdade, era pra ser aqui. Porque essa imagem era pra estar de pé. Mas ficou assim, né? Tudo bem. Coloquei com essa frase que eu gosto. Que Deus lhe dê para cada tempestade um arco-íris. Para cada lágrima um sorriso. Para cada cuidado uma promessa. E uma bênção para cada aprovação. Que para cada problema a vida lhe traga alguém fiel. Com quem dividi-lo. Para cada olhar uma doce canção. E para cada oração uma grande resposta. E por último, esse daqui que eu também coloquei os lacinhos de corujinha. Somos todos diferentes tipos de flores e juntos criamos um lindo jardim. Foi esse resultado dos quadrinhos. Tchau!